Acertar o gol sem ver a bola, ou converter a cesta sentado em uma cadeira de rodas. A ideia do espaço, montado na Casa Brasil, é permitir que o público sinta na pele as sensações dos atletas paralímpicos. Aí eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou acertar? Ou será que eu vou errar? No início eu achei meio difícil, na verdade bastante difícil. Aí depois eu fui se acostumando, fui se acostumando, aí depois eu peguei a prática. A pequena arena que permite a prática de esportes adaptados é para mostrar ao público a importância da inclusão das pessoas com deficiência e dar visibilidade às modalidades paralímpicas. As pessoas vão ter oportunidade de ver que com boas ações, com projetos bem feitos, é possível fazer com que as pessoas com portadoras de deficiência podem conviver com as outras pessoas, num ambiente sadio. O projeto Experimentando Diferenças existe desde 2013. Já passou por mais de 30 cidades, com a participação de mais de 150 mil pessoas. E aqui no Rio de Janeiro ele ainda tem um outro objetivo, reforçar a torcida pelos nossos atletas paralímpicos. As pessoas estão circulando e estão começando a ver que aquele tabu do preconceito é uma bobagem. Porque hoje, na verdade, conseguimos construir belezas, tanto faz nos Olímpicos como no Paralímpico. E eu não tenho dúvida que a torcida estará presente e nós vamos dar o resultado que é o pódio que todo mundo deseja. Galera, vem assistir os jogos, vem presenciar. Vocês vão ver coisas aí que vocês não imaginam, quão grande é, quão bonito é. Então pode vir que eu garanto.